Desde que me afilhei na Espírito, essas são as comissões que eu já ganhei. 4 dólares e 96 cêntimos. Se queres ser um afiliado na Espírito, fica ligado neste vídeo que eu vou te explicar como se registrar ou como é que você vai conseguir ganhar essas divisas em dólar. O bom disso é que vais ganhar em dólar. Significa que eu aqui praticamente já tenho 4.800 conza. Queres aprender a ganhar dinheiro na internet? Fica ligado no vídeo. Depois da vinheta, vamos desenrolar o conteúdo. E aí, pessoal? I come back to me, my house. Novamente em casa, Matal de Souza. Hoje vamos falar da plataforma Shepeto, a redirecionadora da Shepeto. Como se afiliar, como criar a tua conta na Shepeto. Eu não irei vos ensinar como abrir uma conta na Shepeto, porque já temos aqui um vídeo que ensino como criar uma conta na Shepeto. Pois eu vou vos mostrar os meus ganhos desde que eu abri uma conta na Shepeto e comecei a partilhar o link de afiliado nas minhas redes sociais. É aqui também no canal do YouTube. É bem provável. Não é bem provável. Veio mesmo aqui do canal do YouTube. Essa comissão que eu ganhei veio também do YouTube. Vou vos mostrar dentro do aplicativo qual é o saque mínimo e quanto é que se ganha por cada afiliado, por cada indicado. Isso tudo você encontra aqui neste canal Renda Extra Natal, que tem a funcionalidade ou a opção para te ajudar a ganhar dinheiro. É uma opção sim. Então, queres ganhar dinheiro na internet? Fica ligado neste vídeo. Antes de tudo, subscreva agora no canal. Deixa aquele like marotão, porque 70% do canal depende de ti para crescer. Não seja aquele cara que vai boigotar o canal. Então, alavanca e compartilhe este vídeo com mais pessoas, porque você é importante neste canal. Você é a pessoa primordial para o crescimento do canal. Então, vamos lá fazer a nossa abertura. Então, vê como é que funciona a parceria com a Shepeto. Se vale a pena ou não. Tens Facebook, tens Instagram e tens outras redes sociais como as suas páginas. Comece já a divulgar o teu link para que possas ganhar futuramente as suas comissões. Leva tempo, mas vai dar aí para fazer uma renda extra. E inúmeras plataformas aí que no canal depois vamos colocar aqui, mas isso é um outro conteúdo. Então, vamos aqui abordar a Shepeto. Let's get it. Pessoal, eu recomendo que baixem um aplicativo da Shepeto na App Store. Já está disponível na App Store e na Play Store. Então, vamos pressionar aqui sobre o aplicativo. Caso não queira instalar um aplicativo para que possa ocupar espaço mais no seu celular. Então, convém você entrar no site da Shepeto pelo Google Chrome ou qualquer outro navegador. Vamos aqui no canto direito superior. Vamos pressionar aqui. Vamos aqui então. Minha conta. Minha conta. Você consegue ver aqui. Minha conta de afiliado. Mas tem aonde vocês ainda nunca chegaram lá. Que é parceiros. Pressionamos aqui em parceiros. Vamos em programas de afiliado. Ou já só afiliado. Está aqui. O que a Shepeto oferece para os seus afiliados. Programa de afiliados. Junte-se ao programa de afiliados da Shepeto. Programa de afiliados da Shepeto. Como o programa de afiliado da Shepeto funciona. Você consegue ver aqui este imã que vai atrair as pessoas para o site da Shepeto. Como está aqui. Recomende nossos serviços em seu blog, mídia social, site ou para a sua família. E depois aqui aparece mais. Seus visitantes, amigos e familiares se inscrevem no Shepeto. Usando o seu link ou ID de parceiro. Domínio registrado. Você é pago. Eles enviam primeiro o pacote conosco. E depois você será pago. Como você vê aqui. Essa seta indica que ele enviar o pacote. E você será pago. Então o dinheiro vai subir aí. Para ter. Nossos afiliados são como você. Você consegue ver aqui. Uma pessoa que está no centro. E ele tem. E ele consegue canalizar esses clientes. Ou esses indicados a partir de qualquer rede social. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e outras diversas redes sociais. Eu ganho dinheiro quando meus amigos enviam pacote com a Shepeto. Conheça André. André. A Shepeto oferece a maior oportunidade de comissão do setor. Você ganha mais à medida que os seus clientes enviam mais. Não há maneira mais fácil de ganhar dinheiro. Eu tenho um blog e meus leitores amam a Shepeto. Conheça André. Ganhe 10% de comissão sobre o frete a pagar. Assim que o cliente enviar o primeiro pacote. Resist, revistas e cartas são excluídas. Ganhe comissões de bônus quando eles enviarem seu quinto. Seu quinto, décimo e vigésimo pacote. Vigésimo pacote. Eu ganho mais de 2 mil dólares por mês no meu fórum. Conheça Bruno. Outro afiliado está fazendo mais de 10 mil dólares através do seu aplicativo para iPhone. Onde ele anuncia a Shepeto, blogs, fóruns, aplicativos, grupos sociais. E são ótimas maneiras de alcançar novos clientes e ganhar dinheiro quando eles utilizam a Shepeto. Eu tenho um canal no YouTube sobre gadgets e tecnológicos. Conheça Davi. Olha, são muitas coisas aqui, pessoa, que ela oferece a Shepeto. Por que você deve ser juntado ao nosso programa de afiliado? Aqui está aqui. Indique os clientes a Shepeto. Maior comissão do setor. Faça uma comissão de 10% das taxas dos pacotes da Shepeto. Ou quando for enviado o primeiro pacote da sua indicação. Faça uma comissão de bônus quando você atingir determinados objetivos. Esta é uma oportunidade de renda residual. Quem pode usar o programa de afiliados? Você como cliente referindo seus amigos e familiares. Bloggers, proprietários do site, proprietários da loja. Como começar? Enxerga-se no nosso programa de afiliados. Para se inscrever, é bastante simples, pessoal. Estamos aqui no nosso programa de afiliados brevemente. O bônus especial, se os seus clientes enviarem mais de um pacote. Comissão de 5 dólares para o quinto pacote. 10 dólares para o décimo pacote. E 20 dólares para o vigésimo pacote. Dá a sua indicação. Valor neste por cada cliente que o pacote fizer este processo. Links, resta toda a coisa. Então, aqui é onde está a magia de tudo. Que inscreva-se agora. Num programa de afiliado da Chipito. Você vem aqui. Criar conta na Chipito. É isso. Eu já tenho a minha conta. Este conteúdo para criar uma conta fica para outra. Mas vamos aqui agora na minha conta da Chipito. Eu venho de afiliado. Venho aqui em minha conta para vos mostrar o que eu ganhei. Minha conta de afiliado. Painel de afiliado. Em painel de afiliado vamos conseguir ter o registro de todas as pessoas que se cadastraram. Eu me cadastrei aqui como afiliado na Chipito em 2022. Dia 21 de dezembro. E temos aqui os meus ganhos que são vitalícios. Têm 4 dólares e 96 cêntimos. Significa que no quinto pacote que o meu cliente enviou. Eu ganhei aí os 5 dólares. Quando ele envia mais outro pacote. Uns 10 pacotes. Então eu vou ganhar mais 10 dólares que vai totalizar praticamente 15 dólares. E é assim que eu vou ganhando. E o saque mínimo aqui na Chipito é 10, é 20 dólares. Aqui é a comissão. E além disso tem algumas coisas aqui mais dentro mesmo da Chipito. Você vê aqui minha conta. Minha conta de afiliado. E depois vê aqui registro comissões ganhas. Histórico de pagamento. Pedi pagamento. Você vai conseguir ver tudo o que acontece aqui. Nos registros de afiliados. Vamos aguardar. Você consegue filtrar os meses que recebeste imãs aqui indicados. Neste mês eu recebi 4 registros. Registrei 4 pessoas através do meu canal do Youtube. E também isso veio através do Youtube. Então quem tem rede social aí ativa. Aproveite. Não custa nada compartilhar esse link. Estarás a ganhar mesmo aí uma renda extra. Passiva. E vai te ajudar bastante aí. Ajudar a pagar algumas coisas básicas. Então se gostaste desse conteúdo. Você já sabe mesmo. O que é o Natal está aqui para esclarecer. Qualquer dúvida que ficou pendente. Pessoal. Eu sei que vocês gostaram desse conteúdo. Se querem mais conteúdo do gênero. Deixem aí nos comentários. Que eu vou trazer ainda plataformas. Boa é de outro nível. Vou trazer uma plataforma. Se vocês deixarem aí. Queremos. Porque eu quero ver se mais muita gente costuma chegar até no final. Queremos o que. Como se afiliar no AliExpress. Começar a ganhar as comissões. E partilhar os links aí. De cada item que é vendido no AliExpress. E você ganhar uma percentagem aí. De 10. 3% em cada compra. Que um indivíduo efetuar. Se vocês querem isso. Deixem aí nos comentários. Que eu vou trazer. Vou preparar esse conteúdo. Step by step. Para que vocês possam aprender a se filhar. E a convidar pessoas. A fazerem compras aí na AliExpress. Isso tudo você encontra aqui. Então o que nos resta a dizer. É o nosso. Arigato. Gozaima.